Salve rapaziada, hoje eu vim ensinar pra vocês a como realizar o walldash Minha voz pode estar um pouco ruim, é porque eu sou um pouco doente, passando um pouco mal Mas eu tive essa ideia de fazer um doutorial de walldash por conta desse dia da minha live Ele tá de costa! Vamos lá então, pra fazer walldash você precisa ter os arrow blindados, arrow ou rolamento aéreo como você quiser chamar Tanto o direito quanto o esquerdo, isso pois você vai usar o arrow dependendo da parede que você está Por exemplo, se você estiver pela parede esquerda, você vai segurar o arrow esquerdo e assim vice versa Após segurar o arrow pro lado da parede que você está, você vai flodar o botão de pulo Mas deve ser muito rápido, e é só isso Ah, importante lembrar também que você não pode parar de acelerar Simples né? E é mesmo Mas, para pessoas que não conseguem clicar rápido, eu recomendo que você aprenda a fazer ditter click Assim você não terá o menor problema com o pulo Para pessoas que usam mouse e teclado pra jogar o jogo, eu acho bem mais fácil de fazer do que no controle No controle, eu não consigo fazer muito o ditter click com o meu dedão Então eu tenho que usar a outra mão pra fazer esse pulo Algo que eu não vou ensinar nesse vídeo é macro Mas se vocês quiserem, posso trazer um vídeo futuro junto com outras macros que existem pro jogo Como por exemplo, a de stall pro controle Mas é bem fácil e possível criar uma macro pra esse walldash Lembrando que para jogos competitivos da RLCS e outros torneios é proibido o uso de macros Se você for denunciado, você pode tomar uma suspensão permanente do torneio por uns devidos de programas externos E por hoje, é isso rapaziada Um vídeo bem curtinho, só pra ensinar pra vocês o básico E como realizar o walldash Comenta aí embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem E me sigam no Twitter Lá eu faço todas as enquetes quando eu tô em dúvida de qual o novo tutorial que vai sair aqui no canal E esse é que ganhou lá Então é isso, se puderem se inscrever Eu vou ficar muito agradecido E muito obrigado pela sua presença Beijinho, beijinho E muito obrigado por assistir